Foi mal galera, o nome de vocês ficam tudo apreviado errado, tipo, o biguarde fica B, o Paulo fica B e o meu fica J. Então, tem uma telinha no canto esquerdo de baixo, share your screen. Aqui. Open System Graphics. Vocês estão sendo gravados a partir de agora, então, se for falar mal de alguém, tem que ser alguém que possa saber que você falou mal. Biguá saiu, só porque você falou de falar mal de alguém. Eu não gosto desse tipo de assunto. Ah, vou desligar essa câmera. Tua câmera caiu aí, viu? É, eu tenho que apertar o parafuso, vou desligar mais fácil. Vou desligar o parafuso. Pronto, compartilhando a tela. É, abra o... acho que pode ir direto pro Cura. O Teamaker Cura. A Cura de todos os malos. Tem um tempinho que eu não uso mais o Cura, mas o Cura, ele realmente, ele tem que ter... Eu uso pro Chaslicer, mas o Cura, ele tem... Eu, de vez em quando, ele tem que voltar pro Cura, que tem coisa que só o Cura faz. 4.8.0. O Teamaker Cura, eu não quero saber. Option to next. Não precisa. Aqui. Aí, é... Não networked. Aí, vai lá no final. Pode fechar essa abinha aí, o Teamaker. Ela não tá fechando. É. Aí, vai lá em... Sobe. Você desceu demais. É logo depois de o Teamaker, tem Custom. Custom. Custom FFF Printer. Isso mesmo. Aí, vamos lá. Essa tela aí é a mais importante de configurar. Seu impressora, ela tem 200 por 200 milímetros, no X e no Y. 200 por 200. Pode pôr... Eu acho que eu configurei ela com 240, mas pode pôr 220 aí, só pra você ficar um pouquinho mais seguro. 120. É. Sua mesa é retangular, então não precisa mexer. Sua origem não é no centro. A origem da sua impressora, ela fica no canto esquerdo da frente, que é o padrão. Você tem mesa aquecida? Tem mesa aquecida. Você não tem volume aquecido, então pode deixar em branco aí. É... Esse é... É Marlin mesmo, o software que roda. E eu acho que o resto... Para o mouse em cima desse X-Min, que eu não lembro o que é isso não. É a Silhouette of the Print Head. Ah, tá. Isso é se você quiser imprimir sequencial. Não precisa mexer nisso não, porque você não vai imprimir sequencial tão cedo. E um estrusou. Aí vai lá pra abinha, estrusou um. Estrusou um. 0.4 é a espessura do seu nozzle, só que o seu filamento é 1.75. 1.75. E você tem um Cooling Fun. Pode dar next. Ó, filho do futuro. Pronto. Aí vamos lá. Vai lá no Thingiverse e baixa um Caliquete aí pra gente. É Caliquete. Você colocou C... Caliquete com C. Ah, cadê o original? Vai descendo aí pra gente achar o original. Que estranho. Põe Caliquete no... Põe Caliquete no Google. Pra ver se aparece, que aí não... Essa busca do... Ah, porque tem um espaço. Aí a busca do Thingiverse não acha. Muito boa, né? Eles têm que aprender com o Bing e com o Yahoo como fazer busca. Porque até eles é melhor. Biguá, sua tela sumiu pra mim. Alô? Acho que ele foi atender o link do telefone. Ah, tá. Alô? Voltou. Oi, voltou. Ah, então tá. Deixa eu te ensinar uma manha. Fecha aí. Desce aí um pouquinho aí na página. Quando você quer baixar uma coisa que é um modelo só, se você baixar esse... Se você baixar todos os arquivos, ele vai te baixar um zip com um monte de coisa. Desce aí em Thing Files. Aí você baixa só o arquivo que você quer. Que legal! Novidade aqui pra mim também. Baixou. Que legal, que legal, que legal, que legal. Aí vai lá no cura e arrasta o Kelly Cat pra dentro dele. Arrastar? Certo. Pode se arrastar ou pode... Pode se arrastar ou pode... Beleza, vamos lá. Aí você tem... É lá no cura mesmo. A sua esquerda você tem a barra de recursos. Então, o primeiro aí é pra mover a peça. Oxe, eu não fiz nada. Você queria... O primeiro é pra você mover a peça. Seleciona lá o gatinho. Aí. Esse é pra você mover. Ele pega a coordenada aí com relação ao centro da mesa. Apesar das coordenadas da impressora origem, sei lá no cantinho, onde tem aquela linha verde. É. Mas essa coordenada aí é com relação ao centro da mesa e o centro da peça. Aí a próxima é pra você ajustar o tamanho. A seguinte é pra você rodar a peça. Aí tem uma manha muito legal, porque tem umas peças que você baixa da internet que elas vêm numa posição estranha. Gira essa peça aí pra uma posição qualquer. Põe ela aleatoriamente. Gira pra desencostar o fundo. Gira o vermelho. Certo. Beleza. Pode parar aí. Aí seleciona essa última opção aí. Você vai escolher um lado da peça pra ela ficar no chão. Clica com o botão direito do mouse pra você girar a visualização pra gente ver embaixo do pé dele. Não, não é. Qual a bolinha do mouse? Você tem bolinha do mouse pra clicar? Tem. Tô clicando. Aí ele move. Não, acho que é clicar fora do objeto e arrastar e ele vai girar. Tem tempo que eu não uso o cura. Arrastar. Sem a bola. Clicar normal. Aí eu quero ver embaixo. Isso. Me mostra embaixo do pé dele aí. Perfeito. Perfeito. Volta lá e você... É o direito do mouse. É o direito, né? Seleciona ela de volta e aí seleciona essa última opção. e clica no pé aí. Clica normal. Eu tô ocupado, filho. Ó. Oi? Oi? Vinícius, eu tô ocupado agora. Não posso ir. Aí, tá vendo? Ele usou aquele lado pra acertar na mesa. Então, quando você tem uma peça que tá numa posição estranha, você escolhe o lado maior e usa essa função pra ela vir pra mesa. Volta a visão de cima. Aí. Ele colocou de volta, retinho na mesa. Uhum. As outras opções aí são pra você espelhar a próxima e... O resto, acho que é relativo a suporte e configuração específica. Porque você não precisa se preocupar por enquanto, não. Ele podia ter um... Um... Como fala? Tool typezinho, né? É. Passou o mouse, assim. Será que no Windows ou no Linux tem? Não sei. Uma frescura versão do Mac. Pode ser. Tem um CpJ? Jota. Jota. Deve estar... Oi, sim. Uso. Você quer o quê? Ele tem Tool Type nesses menus aqui? Tool Type? Você tá falando fonte? Não, é... Tool Type é... A legendinha. Tool Tip. Cara, eu acho que no meu tem. Às vezes no Windows tem coisa do Mac. É. Ô Jota e Paulo, vocês sabem da função de pintar suporte da última versão do Cura? Não. Não. Seleciona essa última opção aí, Biguá. A de baixo. Última opção. É... Não. Fez nada. Que estranho. Cadê? Que estranho. Cadê? O meu tem. Deixa eu ver qual a diferença. É... Não tem Tool Tip não, tá? É... Sem dicas. Ah, não. Eu tô... Eu tô confundindo. A função de pintar suporte é da última versão do Pruxa Slicer, não é do Cura. Mas o Cura tem plugin de pintar suporte também. Que você vem com o mouse e pinta onde você quer suporte e ele vai pôr suporte só ali. Legal. Aí, Biguá, em cima você tem pra selecionar a sua impressora, o material e a resolução. A gente não gosta disso. É... Vai no Marketplace. Deixa ele carregar, atualizar a lista deles. A gente não gosta disso, não? Aparentemente não. Não, a gente não gosta disso, não. Deixa eu arrumar então. É porque, cara, drogas pesadas com o Pruxa Slicer são bem complicadas. E mais complicado ainda é quando você vê que o cara tá usando a droga pesada Pruxa Slicer e falando Pruxa Slicer. Quando, na verdade, ele deveria falar Pruxa, né? Mas tá pronunciando corretamente. Ah, Pruxa correta é Pruxa? É Pruxa. É, depois... Não é muito não, vocês sabem, né? Já é um nome feio e agora tu sabe que é feio de nenhum jeito. É... Vigua, depois instala esse Settings Guides, a gente não vai instalar ele agora não, mas é um bom de você instalar depois, que ele dá um textinho nas configurações escrevendo. Tá? É um dos que tava lá em cima. É... Eu quero um sidebar alguma coisa. É pago. Não é pago? Não, não é não. Acho que não tem nada aí pago, não. É... Desce e procura um sidebar alguma coisa. Você põe uma alfabética pra R... Sidebar guard? Isso. Pode instalar. Não faço ideia. Tem o link do GitHub dele, se você quiser depois entrar e olhar. É... Mais alguma coisa tem que instalar? Se eu já quiser instalar o... 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 O settings. Tô achando que é Java porque é lento. Todo cura em Java, sabe? É... Ele é muito lento, assim. Muito carregado. Hum... Mais algum? Não, só isso tá bom. Aqui. Deixa eu ver onde tá o entregador. Tô esperando a minha janta, tá, gente? Aí, tá vendo que mudou um pouquinho? Clica nessa barra aí Isso, aí ele abre na lateral aqui todas as configurações Ele por padrão vai te dar essas configurações bem basiconas Você pode começar a brincar com elas pra você entender Põe o caliquete aí de volta Aí, vamos lá Primeiro aí, esse 0.1, 0.15, 0.2 é a altura da camada Que você quer que ele imprima Você vai usar 99,9% do tempo 0.2 Porque abaixo de 0.2 nessa impressora não faz muita diferença E acima de 0.2 é só quando você quer imprimir muito rápido Porque aí você começa a perder qualidade Não, não clica aí ainda não Calma lá, a gente já vai entrar aí O Enfile é o quanto... Dá um slice aí pra gente ver Certo, e aí vai lá em cima em Preview Tá vendo que apareceu essa barra lateral aí Com escrito 172? Vai deslizando ela pra baixo Essa bolinha Você vê dentro da peça Pode parar por aí Para aí no meio Chega com o zoom lá perto É com a bolinha do meio do mouse que você move Eu tô... tá, tá bom Clica com a bola do mouse e arrasta Ah tá, você tá sem mouse Eu tô usando o touch do Mac Mas no touch do Mac você consegue pelo menos arrastar Como se você estivesse clicando na bolinha No Windows e Linux isso não é possível É, a diferença de pé tem que ser o problema Aí... Aumenta o Enfile e dá um slice de novo Põe lá 60 60 Ó, tá vendo? Ele colocou bem mais plástico dentro Normalmente você vai trabalhar com 20% É 0,2% 20% A diferença do mesmo pra peça pequena é pouca, né? De 7 pra 11 É, é pequena Mas uma peça dessa, tipo esse Kelly Cat Se você quiser, você imprimia ele oco Ele consegue ser impresso oco Eu tenho que mudar o modelo, né? Não Você põe o Enfile em 0 Ó, gente Eu tenho que receber o entregador aqui Já volto Fiquem conversando entre vocês Não, tudo bem com você? Tudo bem Estou feliz agora que eu posso pôr 300 graus na impressora Tá com a garganta profunda agora? Garganta profunda É... Só que eu não posso pôr 300 Porque eu fiquei com preguiça e não atualizei o firmware Só fui lá no menu, mudei o espaço por milímetro da extrusora e pronto Ah, é que por padrão no firmware não dá pra passar de 280? É, a minha tá configurada... A minha tá configurada em 285 Na verdade, você configura na hora que vai fazer o flash do Marlin A padrão da Ender eu não sei A Ender pra mim tinha... A Ender pra mim tinha que vir limitada a 240 Porque passar de 240 na Ender é loucura A não ser que tenha trocado o PTFE, alguma coisa assim Aí tá vendo, ó, ele ficou o oco lá dentro Legal Beguá, isso aí já vai te ajudar umas coisas Só que vamos pra umas coisas um pouquinho mais avançadas Que eu acho que vão ser úteis pra você Tá vendo que ele fez duas paredes só aí nesse objeto? Dá um slice aí de novo Ele fez dois risquinhos na parede Isso é pouco pra maioria das coisas Eu não sei porque que o Cura vem por padrão com duas paredes só Liga lá o Custom Agora vamos ligar o Custom Aí apareceu... É E você deve estar no modo fácil Abre uma dessas aí É, você tá no modo fácil Clica naquelas três risquinhos ali do lado da busca Só pra você ter uma noção Põe aí no Expert Pode ficar no Basic lá por enquanto Tudo que a gente vai mexer tá no Basic Mas aí abre Quality Shell Quality Shell em fio Vamos lá O que que é importante aí? A primeira lá é a altura da camada Lá o Layer Height É a mesma coisa que você tava... Tinha o Slider lá antes aí Você pode mexer no número O próximo aí é a largura da parede Embaixo O All Thickness Eu não gosto de mexer na espessura dela em milímetros Eu gosto de mexer no número de linhas Isso é o que vai determinar o quão resistente a peça é Pra besteirinha brinquedinho Você pode trabalhar com três Agora se você for pôr uma peça que você vai prender alguma coisa Põe cinco paredes, seis paredes Pra aquela caixinha de guarda-bit eu faço com o quê? Com três? Pode fazer com três Ela nem vai ter espaço pra você fazer mais grosso que isso Ó, tá vendo? Ela colocou uma linha a mais Esse bóron e top Ele é a quantidade de camadas interiças que ele vai fazer embaixo no objeto e no topo do objeto Quatro é o número bom Se quiser uma peça mais resistente pode aumentar Pode pôr seis, oito Desce lá pra primeira camada do gatinho pra você ver Vai logo, tá vendo? A um tá inteira, sobe mais uma A dois tá inteira, começa o enfio na cinco Aí ele começa o enfio meio oco Isso, essas camadas externas são o que dão a resistência da sua peça Ah, ele colocou como no meio É não, é o fundo do gatinho Aí deixa eu te dar uma outra coisa importante Desce pra camada que ele põe o fundo Tá vendo que esse meio, ele não tá em cima de nada O meio Mas ele consegue fazer isso porque esse em cima de nada Ele vai pra um ponto que tem alguma coisa embaixo De um ponto que tem alguma coisa embaixo Pra outro ponto que tem outra coisa embaixo Isso a gente chama de bridge É ponte Normalmente, ponte a impressora consegue fazer tranquilo Já se for, se tiver uma quina fora Num lugar que não tem nenhum apoio Aí você precisa ligar o suporte O rabo lá do outro lado Ele tem um ângulo Ele tá em 45 graus Então ele não precisa de suporte Porque uma camada vai se apoiando na outra Só subir a camada que você vai ver o rabo subindo Qualquer coisa que vá entre dois pontos que tem suporte Ou num ângulo até de uns 50, 60 graus A impressora consegue imprimir Quanto maior o ângulo, menor a qualidade daquela superfície Mas também suporte Também prejudica a qualidade da superfície Aí vamos começar descendo aí Nas configurações que são úteis pra você No início Esse infil pattern Se você quiser brincar com ele É só o desenho que ele faz dentro da peça Pode abrir nas próximas aí Qual botão? Qual botão? Aqui Vou puxar esse, puxar esse Material Temperatura de impressão Pra PLA pode trabalhar com isso aí mesmo 260 tá ótimo Aí vem o próximo Velocidade de impressão Pode brincar com 60 por enquanto Retraction Retraction é É uma configuração que ele puxa um pouquinho o filamento pra trás Enquanto ele tá imprimindo Pra não escorrer Deixa ligado E aí a gente vai Você vai lá na pesquisa E vai pesquisar Retraction Pra gente ver as outras opções de retraction Pra eu configurar a distância aí sua certinha Vai lá na pesquisa e digita retraction Aí já apareceu o que a gente quer Essa distância aí você pode diminuir de 6.5 pra 1.5 Nossa E essa velocidade pode aumentar de 25 pra 45 Não precisa mexer mais nisso O cura Se você não resetar o perfil Ele vai salvar Depois a gente salva esse perfil aí pra você Aí pode apagar lá a busca Que essas duas já estão salvas Vai em cooling Deixa eu ver se tem alguma coisa É isso mesmo Não precisa mexer Se você for imprimir em ABS mais pra frente Você vai ter que mexer nisso Mas pra PLA pode deixar sempre ligado em 100% É dor de cabeça não É Suporte 60 É 65 Oi Bota um preenchimento cúbico aí Pro Biguar ver os pentagramas acontecer em tempo real Quando dá play É Volta lá no No infio E põe o cúbico Esse infio sucesso É legal vendo mesmo Aí vai 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 subindo e descendo A camada Vou dar pra cá Deixa eu achar qual o botão de mão pra cá Pra cá Só aplicar Cetinha aí Ó Biguar Dá play aí É também Ele dá play e te mostra Imprimindo Não Desce lá pro meio dela Aí dá play aí agora Ele te mostra o que a impressora vai fazer Que legal Aí vamos lá Então estamos perto do fim aí Vai lá em suporte Suporte é importante Quando você tiver uma coisa que tenha uma ponta pra fora Alguma coisa assim Hã? Alguma coisa que vai flutuar, né? É isso Você liga esse suporte aí Aí tem uma outra coisa que é bastante útil Sim, dependendo da posição precisa Aí você vai ligar esse generate suporte Se você quiser economizar material Clica aí Generate suporte Vê que as opções que ele vai dar É É... Tem duas coisas importantes aí Esse everywhere Ele vai pôr suporte onde ele achar que precisa Esse touch and build plate Ele só vai pôr suporte Nos lugares que ele tem Que ele não tá em cima de outra parte da mesma peça Isso é pra preservar superfícies Pra quando você põe o suporte em cima da peça Você deixa a superfície feia E o ângulo A partir de que ângulo você quer que ele faça suporte 50 graus tá bom Eu trabalho com 70, pra falar a verdade Eu acho que até 70 ele consegue fazer É... A maioria das peças que vai ter tipo de coisa É peças que você vai ter que fazer Passar massa, lixar Então vai tentar estragar um pouquinho a superfície Deixa o suporte aberto aí E vai lá no... Põe no... Lá onde tem o basic e o advanced Muda pra advanced Não põe expert não Quero ver se a advanced vai ter uma coisa aí Aí... Eu só quero te mostrar uma coisa Em support structure Vê quais são as opções A árvore é uma maneira de suporte Normalmente você vai usar mais o normal Mas se você tiver uma peça que precise de muito suporte Por exemplo, quando eu imprimi aqueles capacetes Pros meninos Do homem de ferro Do Thor Aquilo precisa de muito suporte dentro Eu usei árvore porque ele economiza material Ele faz uma estrutura mais complexa E economiza material no suporte E o árvore ele nunca põe suporte da peça pra própria peça Ele sempre vai começar da mesa Ele vai pegar uma área na mesa na lateral da peça E vai começar uma árvore de suporte até a peça Pode pôr o suporte aí no normal E voltar lá pro basic Aí se você precisar de alguma coisa Você sabe onde tá É só você pôr aí pro advanced e mudar Pode desmarcar Pode desmarcar Porque esse gatinho não precisa Aí o build plate at the region Isso é importante Dá um slice aí nele Isso que ele fez aí é um brim O brim é uma camada contornando a peça Depois você consegue arrancar ela Isso é pra quando você tem um canto Você tá imprimindo uma peça E o canto fica levantando Aí você põe esse brim Pra imprimir esse negócio aí Que você acha que é trabalhoso Usa muito, né? É Só que eu recomendo você ficar trabalhando com skirt normalmente Você vai imprimir PLA PLA não precisa de brim Pode meter um skirt aí nele Aí dá um slice de novo Ó, que não é o material O skirt O skirt Ele só faz esse contorno do objeto Dá um slice aí de novo Ele faz esse contorno Pra que serve esse contorno? Pra você ver se o material tá grudando Enquanto ele tá fazendo esse contorno Você vê se o material tá grudando A sua impressora A sua impressora Na hora que ela começa a imprimir Que ela começa a movimentar Se você apertar o botão duas vezes seguidas Nem precisa ser rápido É só apertar duas Ele vai te mostrar um negócio chamado Z-Offset Esse Z-Offset Você ajusta a altura do bico Pra ele ficar Uma camada bonitinha Se ele tiver soltando Você põe e joga o Z-Offset negativo Vai diminuindo ele O Z-Offset sempre vai tá negativo Mas você deixa ele mais negativo Se você vê que não tá saindo material Que ele tá raspando E não tá saindo material Ou o material tá saindo irregular Porque ele tá muito prensado Você aumenta um pouco o Z-Offset Põe um pouco mais Diminui Deixa menos negativo Eu aqui Tô levantando o dedo Eu aqui atrás Dá pra fazer isso na Ender também? Dá se você fazer o Flash dela E ativar o Baby Step Legal A minha impressora A do Big A A gente tem o Belly Touch Então ele ativa o Z-Offset por padrão E eu ativei uma opção no Marlin Que ele funde o Baby Step E o Z-Offset Eu junto os dois num recurso só A minha tem também É E esse Dual Extrusion Você nunca vai usar Porque a sua impressora Não tem duas extrusoras É Isso O dobro do dobro do dobro de cabeça É Esse é o basicão Que você precisa saber Alguém tem alguma dica aí Pra dar pro Biguar? Eu acho interessante pensar Que o Cura Que o Prusa Qualquer outro Fatiador O que ele tá fazendo É simplesmente Tornar de uma forma mais amigável Uma forma mais humana É Um caminho rápido Pra colocar o código de máquina Porque O código que é gerado G-Code Depois de um procedimento desse Por exemplo Você abre Ele é praticamente É Linguagem de Linguagem de baixo nível Entendeu? E é E é coisa assim mesmo De instruções Isso É quando eu dou Save to File Isso Ele vai criar Um G-Code É Quer ver? Abre Dá um G-Code E abre esse arquivo agora A impressora Ela não sabe Onde você fez Erro O que não sabe Read on Não é tudo bom 6 É que você salvou Lá Passa A definição Aham Eu tenho salvado Meu HD Normal Sei lá Onde eu vou salvar Isso É Download Joga no desktop Ah Aqui Agora ele perguntou Já cria Já cria Uma pastinha aí De impressão 3D Pra você guardar Essas coisas Ficar organizadinho Pode abrir No editor de texto Qualquer Eu tô procurando O editor de texto Qualquer Notes Passou ali Ah Sei Os tempos Eu tava fazendo Hoje Perdi 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 Ah Aqui Aparentemente O Big Sur É bem chato Com esse negócio De permissão Não se deseja Mesmo fazer Não se deseja Mesmo fazer Então o que eu quis dizer É que A impressora Pra ela Ela não sabe Onde você Imprimiu Onde você Fatiou Nem nada Ela simplesmente Vai seguir as instruções Então Até mesmo Se em algum momento Você quiser fazer Algum ajuste fino Você pode abrir Esse arquivo E a gente tá Pra ele Ah não Eu quero que a partir Dessa linha Aumente a temperatura Ou abaixe a temperatura Eu quero que Nesse momento Aqui Ela pare E fique pausada Por um tempo E sei lá E dê um bip Tipo Faça um barulho Uma coisa assim Então só pra você entender Que o cura O que o slicer Tá fazendo É só facilitar Sua vida Pra poder gerar Esse código E o código Tá vendo Tá vendo Esse monte De G0 E G1 O G0 É movimenta E o G1 É movimenta Soltando o plástico E é basicamente isso É movimenta Pra posição X97.503 E Y114.05 E mova O extrusor Pra posição Se eu não me engano No VS Code Tem uma extensão Pra G-Code E tá com o Highlight Não dá com o meu favor E dá o Highlight E o que a impressora Vai fazer Basicamente Ela não vai Ela não vai pegar Esse G-Code Vai ler ele todo não E ela vai ficar Tipo Pegando Linha a linha Ela fica acessando Praticamente linha a linha Ela tem um buffer Mas não é grande É um buffer De algumas linhas só Vá para o Home É Esses comandos aí Que estão até comentados São os comandos São os comandos de início Do procedimento Se você falar no Cura Dentro lá De preferências Configura e Cura Aí você vai ver Se é impressora E tal Acho que é machine settings Printers Ah é Printers É Você pode É porque ele te dá Uma estimativa De custo Da impressão Se você for Ah tá Entretanto Essa rotinazinha aqui É uma rotinazinha Que ele coloca no início De cada um Se você Piguar Quiser fazer uma coisa Não Eu não quero que ela Comece assim Eu quero que ela Comece de tal forma Tipo O eixo Z Um pouquinho mais alto Um pouquinho mais baixo São parâmetros Que você pode fazer aí Entendeu E o end check code É tipo O que ela vai fazer No final Basicamente É É puxar O Filamento É Levantar o eixo Z E recolher ele lá Pra posição zero E parar de novo Lá embaixo Tipo Eu já pensei Em fazer um Um end check code Assim Bem 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 anárquico Sabe De ele Levantar o eixo Z Aí ele recolhe Ele lá Lá pro fundo Da impressora Abaixa E depois Vem pro início Da impressora Empurrando a impressão E descolando ela Da mesa Tem 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 gente Que faz isso Tem gente Que faz isso Pior que tem Nossa É Biguá Vamos fazer duas coisas aí Só pra gente É Clica na setinha Pra baixo ali Onde ele tá lá Draft Draft 0.2 Em cima de Genetic Isso Create profile From current settings Aí pode dar o nome que você quiser Impressão 0.2 Alguma coisa assim É só pra você salvar esse perfil Do jeito que a gente fez E aí você trabalha sempre em cima dele Aí fica nessa Não fecha isso não Fecha isso não Vai lá em materials Tá vendo aí o generic PNA? Você pode Volta lá no general E põe a moeda nossa Ou qualquer coisa que você quiser Volta em materials Aí você pode pôr o preço que você pagou no filamento Eu não lembro quanto que eu paguei no filamento não Põe aí 130 pra um quilo É mais ou menos o que tá custando 130 Pra um quilo Isso Isso Aí pode fechar Dá um slice aí É ele vai gastar 95 centavos de filamento pra imprimir esse gatinho E ótimo Barato demais Tinho, Biguá Ele é um parâmetro interessante, sabe? Porque Ele te dá Ele te dá informações assim Tipo Como estão os seus cantos Como estão os seus ângulos Como está o detalhamento Da parte Peléu é uma tóxico, né? Não Depende da quantidade que você consumir, né? Não O gatinho que a gente primiu aquele dia aqui O meu filho já pegou Já roeu Já babou Já todo Peléu Peléu Ele pode machigar E engolir Ah, que ótimo Depende do desenho também, né? É Se tiver uma ponta Peléu Ele ainda é um tendente, né? Por sorte É porque eu gosto de botar esses parênteses Ah, porque é o Biguá, né? E Perigoso Você pode falar Desculpa Desculpa O que mais? É, o básico acho que é isso Você já tem bastante coisa aí pra você E ir aprendendo Por exemplo, ele falou O Nano falou do skirt, né? Da saia que faz ele no início da impressão Eu gosto de fazer uma saia até assim Tipo, seis, seis linhas, por exemplo Pra te dar bastante tempo, sabe? Vai lá no Build Plates Build Plates A derrision E aí seleciona Põe as configurações avançadas Isso, pra aparecer Aí, Line Count Essa skirt, Biguá É a hora que a sua impressão vai dar certo É você ver se ela tá saindo bonitinha Se uma linha tá grudando na outra Se ela tá grudando bem na mesa Se ela tiver lisinha A impressão O resto da impressão vai sair bonita Se ela tiver falhada Qualquer coisa Tem alguma coisa errada com a sua impressão Já cancela aí mesmo É Se for só a altura Você tenta ajustar a altura Eu tenho que passar cola na impressora mesmo Igual vocês? PLA não precisa não PLA não precisa Mas assim Quando você começar a reparar Que tá descolando Aí você pega um laque Que é aquele que você usa Laque extra forte E dá uma burripada na mesa É O laque Você vai vivenciar os problemas, sabe? Viu que tá descolando Aí tenta arrumar alguma coisa Pra aumentar a adesão Viu que não tá Deixa quieto A sua impressora Eu acho que já foi Passada uma camada de laque Mas aí com o tempo Você precisa dar um erro A impressora a gente trocou Ah, trocou Nossa, você tá com O P e E Né, então Com o P e E Com o P e E Com o P e E Gisele, você tem laque? Não, né? Tenho Então tá bom Gisele não tem não Bigual, com o P e E Você não precisa se preocupar não A não ser que assim Que esteja desgrudando Mas normalmente Direto no P e E Você pode imprimir Sem passar nada Aí se um modelo específico Estiver desgrudando Compra um vidro de laque Extra forte E borrifa um pouco Eu lembro de comprar Gisele, um vidro de laque Extra forte, por favor Então tá O que mais? Ó, e já botou no cartão Aí já? Como assim no cartão? No cartão de memória Pra levar lá pro SD Pra levar lá pra impressora Não sei se você sabe Mas eu tô usando um Mac, né? Pra poder colocar um cartão De memória aqui Eu preciso procurar O adaptador Eu não sei onde tá Plugar na USB-C Pra depois E lá em cima Com o USB Eu peguei um cartão O cartão tá na impressora Lá em cima Então tem que ir lá em cima Buscar o cartão Na impressora Enfim Como é que não tá? Pra levar no cartão Do celular mesmo, pô Deixa de ver Eita Tu lascou O Otávio tá aqui Fudeu Então Meu celular não tem Entrada pra cartão Igual o seu Ué, o meu acho que tem, cara Mora lá dentro Você colocou já alguma vez? Devo ter colocado Porque eu fico usurando Na storage interna Aí eu gasto no cartão Então O meu tem 128GB De espaço interno Não tem X Nunca parei pra ver Se tem cartão Tá bom